Passe do Douglas pelo alto para o Schumacher, mata no peito, bota no chão, Rafinha de frente para o Siso, fez o passe, Alex! Gol do Corinthians! E é do Alex, a garotada faz a festa! E o gol do Orlândia! Gol, Gé! Na cobrança de escanteio em alta velocidade! O Orlândia adiantando o combate, Paulinho japonês, chama o Simi na referência, limpou o Leandro, cara a cara! Gol do Corinthians! Leandro! Daqui a pouquinho no intervalo, os melhores momentos, os gols, os três gols por enquanto no jogo entre Corinthians e Orlândia. O toque no vazio, o Fernando! Gol do Corinthians! Fernando! Errado, ganhou o Simi, toca errado também. Darlan se mandou, perna esquerda, tocou, bola limpa, Vinícius, segunda trave, salva o Simi no rebote! Gol do Orlândia! Caio!